Olá meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos estar fazendo uma pintura hoje com os tecidos da Plástico. Espero que vocês gostem. Nós vamos também estar utilizando alguns stencils, né? Que eu separei para fazer uma composição, né? No nosso trabalhinho. E vamos lá, tá chegando a Páscoa. Vamos fazer mais essa pintura aí. Ela tá um pouco adiantada para a gente não ficar muito tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pintei todo o lado direito e agora a gente vai fazer o lado esquerdo junto para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. Então, já pego o lapisinho e a caneta. Vamos anotar aí as cores que a gente vai usar. A gente vai usar ocre ouro, com siena natural, marrom, rosa escuro, carmim real, vermelho, esse vermelho é um vermelho fogo, o vinho, o rústico, o sépia, o branco, o marfim, o verde musgo, violeta, amarelo ouro e o preto. Anotaram? Vou repetir. Verde musgo, vinho, ocre ouro, siena natural, vermelho fogo, carmim real, rosa escuro, marrom, rústico, preto, sépia, amarelo ouro, marfim, violeta e branco. Essas são todas as nossas cores que a gente vai utilizar. Ok? Então, vamos lá começar a nossa pintura. Eu vou começar aqui pela orelhinha do coelho, que eu já fiz um lado e vou fazer agora o outro lado. Então, a gente vai começar colocando o siena natural. Eu não vou usar diluente, mas eu aconselho vocês a colocar diluente. Eu vou colocar aqui, pra não dar problema depois, tá? Eu vou colocar direto no pano, mas vocês podem misturar na tinta, ok? Cuidado aqui com a florzinha. Esse risco eu vou deixar aí depois disponível pra vocês, tá? Eu peguei num blog, agora eu não me recordo o blog, mas eu peguei num blog. Então, pronto. Então, nós vamos começar. Com siena natural, a gente vai preencher a parte do meio e não vai encostar nas extremidades do desenho, tá? Tá vendo? Cuidado com a flor, pra não passar por cima da flor. Por cima do risquinho pode, mas em cima da flor não. E a gente vai preencher, ó, a parte do meio, movimento circular, pra tinta entrar bem no tecido, porque a gente tá falando de pintura no tecido, né? Então, a tinta precisa entrar bem no tecido. Lembrando que você não vai até o final, tá? Agora nós vamos pegar o marrom. Então, nós vamos começar a sombrear, ó. Você vai, ó, matizando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Agora eu volto com o meu siena. Aí a gente pode ir acertando aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue matizar, ó, acertando. Tá vendo, ó? Você volta com siena natural. Matizar, gente, quer dizer mesclar, misturar. Isso que quer dizer matizar. Agora eu vou vir com o marfim. Vai ser agora a nossa área de luz. E também você vem matizando, ó. Vendo sempre matizando. Nunca deixa a tinta parada. Pra Joaninha e pra abelha, eu fiz a cabecinha de preto, vermelho fogo e uma sobrinha com vermelho carminho. Pra abelhinha, eu fiz a cabecinha de preto, a asinha de branco, o corpinho de amarelo ouro e as listras de preto. Foram essas cores que eu utilizei. Tá vendo, ó? Eu venho, ó, matizando. Eu não deixo essa tinta parada pra ela ficar um risco. Conforme ele vai secando, a gente vai... Você volta e vem retocando. Porque a tinta vai secando, você volta e vem retocando. Tá vendo, ó? Você volta, ó, e vem retocando. Tá vendo? Sempre matizando. Pra tinta não ficar parada. Agora, vamos fazer um rostinho dele. Cuidado com o formato do olho, pra você não perder o risco depois. Você vai, ó, bem próximo lá do risco. Aqui, você não vai deixar a tinta encostar aqui nessa beirada. Você vai pintar próximo. Tanto em cima, quanto embaixo. Tinta encostar aqui nessa beirada. Esse lado de cá, ele tá um pouco diferente. Como eu falei pra vocês, eu já pintei. Então, ele dá esse tom meio diferente, porque a tinta já secou. Já deu algumas retocadas também. Então, agora, nós vamos pintar aqui, ó. Fazer uma sombra aqui nesse cantinho. Fazer uma sombra aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, eu vou pintar aqui. Tá vendo? Vamos lá. Ó, viu? Sempre matizando a pintura. Separando do claro, ó, do claro pro escuro, do claro e pro mais claro. E com o marfim a gente vai fazer a parte de cima da cabecinha. Ó, tinta virada pra cima, tá vendo, ó? Você deposita. E vem matizando. Ó, mesclando. Se você quiser, você também pode pegar um pituar. Ó, você pode fazer essa mesclagem aqui, ó, com o pituar, que ele também ajuda. Tá vendo? Se tiver dificuldade pra você fazer essa matização, você pode vir com o pituar. Ó, que ele ajuda bastante nessa hora aqui. Pronto. Esperar secar pra gente retocar depois. Essa faixa aqui em cima, que vocês estão vendo, que eu já pintei, é o mesmo processo que eu tô fazendo aqui. Só mudou as cores. Esse fundo, ele é o marfim. Essa sombra aqui, um pouquinho mais clara, é o siena natural. E a de fundo é o marrom, que eu fui sombriando, matizando, mesmo que a gente tá fazendo aqui embaixo, eu fiz aqui em cima. E matizei eles, esfumacei com a ajuda do pituar, tá? Agora aqui na bochechinha, a gente já deu uma demão de marfim, ó. Eu preenchi todo o fundo de marfim. E agora, eu vou vir com o ocre ouro. Não é siena, tá, gente? É o ocre ouro, ó. Você vai vir matizando, ó. Fazendo a mesma coisa. Ele já tá seco. A pintura, ela já secou. Então, o que que você faz? Você coloca um pouco de diluente pra tecido. Pra você deixar essa pintura mais... Uniforme. Porque aqui eu não coloquei diluente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou matizar com o próprio marfim. Ó, eu vou voltar aqui com o marfim. E vou mescar essas cores melhor, ó. Tá vendo? Pra deixar uma pintura mais uniforme, tá vendo? Igual ao lado de cá. Agora, eu vou vir com o marrom. E a mesma coisa. Só que agora, você vai pegar uma quantidade menor. Então, você vai vir aqui, ó. Bem na pontinha. Vai esticar o máximo que você conseguir essa tinta. Bem pouquinha tinta você coloca. E vem esticando, ó. O máximo que você conseguir. Aí sim, você vem... Você começa a matizar, ó. Mais pra esquerda. Tá vendo? Então, bem pouquinha tinta. Esse pincel que eu tô usando é o número 4. Estica o máximo que você conseguir, ó. Vou retocar mais o lado de cá. E aí, você vem matizando. E aí, você vem matizando. E aí, você vem matizando. Isso aqui que eu usei agora é em color clareador. E aí, você vem matizando. E agora vamos pintar o narizinho. Com o rosa escuro, você preenche todo o nariz. Com o branco, eu vou dar uma iluminada. Com o vinho, a gente dá uma escurecida. Ó, com o vinho, a gente traz ele pra frente, ó. Maravilha. Vamos pintar aqui em cima agora. Nós vamos pintar as pétalas da margarida. De branco. De branco. De branco. Esse fiozinho aqui não é uma pétala. Isso aqui é o raminho da folha. Então, a gente não vai pintar. A gente vai pintar só aqui, ó. De branco. Peração. Peração. Tem. 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 Com violeta, nós vamos fazer o meinho. Pronto. Prontinho. Então, agora, vamos fazer o raminho. Com o sépia e um pincelzinho filete. Eu não vou diluir ele, mas você dilui ele quando você for fazer, tá? Ó, com o sépia, eu uso um pincelzinho que ele dá uma carga boa de tinta. Já vou contornar aqui, ó, nossa margarida. Ó. 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 Agora, para fazer essas folhinhas, eu fiz assim, gente. A gente vai pegar aqui para fazer essas folhinhas, nós vamos fazer uma carga dupla. Tá? Pra fazer essas folhinhas Então eu vou pegar agora O verde musgo E o branco Então nós vamos fazer, ó Uma carga dupla Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vocês vão pegar de um lado E do outro lado Viu? Você Coloca a tinta Aperta, puxa E vira Viu, ó Aperta, puxa e vira Mesma coisa aqui Aperta, puxa E vira Tá? Carguinha dupla Aperta, puxa e vira Foi assim que eu fiz Vamos voltar pro nosso filete Antes de fazer aqui Vamos escrever já aqui em cima Pra gente não Borrar nosso desenho, né? Ó Eu tenho essa palavrinha aqui Feliz Páscoa Vou pegar lá Vou pegar lá Meu pincelzinho Tira bem o excesso Do pincel Principalmente porque Aqui já está pintado Então a tinta está seca Senão a tinta vai entrar Pra debaixo Vai borrar Segura bem firme Segura bem firme Com cuidado Movimentos circulares E assim eu usei a palavrinha Feliz Páscoa Depois, gente Pra aquele Com o extenso de Esse aqui de pontilhado, ó Eu vou passar ele aqui, ó Em volta Do projeto todo Tá, ó Eu não vou fazer tudo Mas eu vou fazer isso aqui Em volta do quadrado todinho Tá? Bem embaixo Agora sim Vamos Pintar o olhinho dele Acho que eu vou pintar depois Que não vai borrar Sobrancelha Eu vou fazer aqui embaixo Primeiro Ó Pra gente não borrar Né? Não correr o risco De borrar Por causa do extenso Então eu tenho Esse extenso aqui De renda Que ele é da OPA Eu vou posicionar ele aqui, ó Bem em cima do risco Tá vendo? Vou pôr aqui Pra não ficar feio Vou pegar um pincelzinho Pituá número 6 Esse é da Keramique Que eu vou usar Mas pode ser o da OPA também Só não faz com o pincel muito pequeno Pra não correr o risco de levantar Tira bem o excesso da tinta E aí a gente vem aqui, ó Tira bem o excesso da tinta Pra não ficar muita tinta, tá? Só uma demarcação de leve Nada muito cheio A intenção é que ele seque depois E suma um pouco mais Você pode intensificar um pouco mais, ó Só os meios Tá vendo? Intensifica um pouquinho mais, ó Só o meio Certo? Vamos lá Agora sim dá pra gente Pintar o olhinho dele sem borrar Eu vou vir com o pincel filete mesmo Vamos lá Tinta, tinta, tinta Aí, vamos deixar ele bem redondinho O bigode a gente faz depois Pra dar tempo de secar e não borrar Bom, agora a gente vai fazer uma sombra, né? Aqui nessa toalha Então, eu tô com o vermelho carminho Ó Eu vou contornar todo o nosso desenho Com o vermelho carminho 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 Amém. 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 Prontinho. Aí, agora, com o sépia, a gente vai fazer isso aqui, ó. Amém. 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 Vamos lá, carga dupla, agora, novamente. Tá, gente, ó, carga dupla, novamente. Aperta, vira e sobe Aperta, vira e sobe Aperta, vira e sobe Aperta, vira e sobe E aí a gente pode fazer Umas bolinhas Pra imitar umas florzinhas aqui, né? Ó Aperta, vira e sobe Agora sim, né? Vamos fazer o bigodinho Eu vou virar minha pintura ao contrário Pra não borrar porque eu pintei aqui embaixo Então pra não borrar Eu vou fazer o contrário Aperta, vira e sobe Aperta, vira e sobe Legal, né? Legal, né? Legal, né? Vou fechar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenho aqui esse tenso de patinhas. Vou colocar algumas patinhas em algum lugar. Não em todas, só em algum lugar. Vou dar um charme. E aqui em cima... Bem fraquinho. Vou colocar essa coelhinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa pintura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É o nosso coelhinho da Páscoa. Eu vou deixar um risco aí pra vocês, se vocês quiserem pintar também. E muito obrigada pela companhia mais um dia hoje. Tchau. Bom descanso.